Todo mundo vai pro banco, patrão? Oi? Todo mundo aqui vai pro banco? Sim, todo mundo. Não vai precisar ninguém ficar fora? De fora? Porque estamos em... Não, mas dá pra fazer tudo isso aí, não dá? Patrão, vou levar bala também, porque eu acho que não tem bala lá no bunk. Aca na mão, aca na mão. Sempre aca na mão. Ah, é verdade. Eu vou de piso, eu tô de piso. Todo mundo aca na mão, né? Late coração, cachorro. Late coração. Essa direção vai se a gente acha alguém já no caminho. Aí a gente vai e acha a polícia. Aí a gente tá na rua, todo mundo armado já. Você tá desarmada, né? É, eu tô só de piso. Olha dentro do bunker e vê se tem AK aí. Aí você guarda sua piso e pega AK. Vê se tem, né? Beleza. Encontrar um vacilão. É o seguinte, é o seguinte. Bala ele por uma, vocês vão diáter pro banco central. Se a polícia pegar a gente, vai dar tudo tranquilo, porque a gente vai avisar que tem impedido no central com o refém já. E eles não vão fazer nada com a gente. Já podem ir pro central lá, porque se eu... Eu vou falar pra eles se tiver rolar um tiro no central, pra mostrar que é verdade. Aí você não tem que dar um tiro lá, tá ligado? Já vai todo mundo lá. E tem que fazer o seguinte, tem que guardar esses carros aí e roubar carros de carioca. Deixar lá na frente. Tô com dor de barriga, dona Maria. Ih, patrão, por quê? Ah, porque eu comi uma torta aí, que não foi muito bem. Subi um fedorzinho aí, a gente já sabe, né? Eita, masqueira. Eu vou no banheiro lá dentro do central. Alguém vai fazer negociação no meu lugar, porém. Eita, patrão, mas qualquer coisa aí, não, com o bandido começar a... O bandido não, não, o bandido da gente. Por polícia começar a entrar... Não. Faz igual a Jordi, joga a cueca cheia de cocô merda e aí a Jordi não guarda nem bala, já elimina o dor, três. Gente, eu vou ter uma... Ah, na gorra papata sumiu. Ela tava perto do baú e a gente não tá achando, não. Ué? Oh, meu pai. Ah, cara. Só tá a minha. Você não equipou, não, né, dona Maria? Não, meu bem. Tô aqui com a minha, com o que tava comigo, entendeu? Mas você não equipou a arma ao invés da praia, né? Tá, faz o seguinte, Paty. Continua com a dozenha, tá? Oi, Paty, como? Vai com a minha caia, eu vou disparar fora. Bora, Paty. Equipa tudo, equipa tudo. Equipa tudo, entra com a arma só dentro do Karma, não. Ah, equipa fora? Ou é, pode equipar dentro? Ela tem que equipar fora e entrar a Karma na mão. Equipa com a arma na mão dentro. E bota o colete, já. Engraçado, quando elas vão fazer alguma coisa, não sobra uma apenada na cidade. Aqui não tem, pra lá a gente já foi. Nossa, velho. Cadê essa galera, mano? Ela tuta um apênis. 100%. Ela tuta um apênis também. Chega lá na pena e redenta todo mundo. Boa na cabeça. Mas não tem nenhum mecânico. Tá trabalhando. Ah, tá falando de festinha, então. E hoje vai ter, deixa eu ver no Insta. Não, no cassino, gente. Ô, aquele carro ali. Obrigado, tu vai ficar aqui em cima pra me ajudar, né? Que carro? Perto da... Nossa, passou um carro aqui, né, carioca? Tá bom, naquela pilastra. Não é possível, aquilo é carioca. Ah, fechou, fechou. Que carro pretal na frente, né, carioca, não. Prepara. Prepara. Será que é carioca? Não, não, não. É não. Aí, chefe, posso... Gosta? Será que é carioca? É possível, velho. É carioca, morreu. É carioca, morreu. É carioca, morreu. Mano, é possível. É, então achei que tava de maca. Eu nunca tinha visto aquele carro ali. Gente, ó, ó o Pedro vendendo coxinha. Agora não, para, vamos sequestrar ele. Não, não. Na padaria não. Patrão, nosso... Nosso... Funcionário... É... Sequestrar com todo amor e carinho. Ah, por amor... Meu. Quando eu era só funcionário de vocês, eles me sequestraram. Pô, vamos ver se isso bem ridinho não tá na padaria. Acabei de perguntar se a padaria tá aberta, hein. É, até lá. Ai, mão na cabeça, mão na cabeça! Vai, vai, vai! Vai! Bota a mão na cabeça aí, fica quietinho, viu? Cortar a sua comunicação aqui que eu vou te engemar. Se liga, hein. Se liga, hein. Se liga. Ai, ai. Vai pro porta-mala do carro, vai. Vai pro porta-mala do carro. Vai pro porta-mala! Tá me ouvindo? Não! Ai, cara! Bora! Quer morrer! Deixa que eu coloco ele, vai. Vocês duas dentro do carro aí, vai. Moço, tava vendendo doce. É porque você foi o nosso docinho, hein. A cereja do nosso bolo. Vai, fica quietinho aí. Entra ali dentro do banco. Dentro do banco, vai! Vai andando pra dentro do banco. Mão na cabeça, mão na cabeça, que vai começar. Mão na cabeça não, que ele tá algemando. Mão na cabeça aí, irmão! Mão na cabeça aí! Vai, vai, vai! Mão na cabeça! Entrando no banco também, vai! Eita, dei tiro! Dei tiro! Dei tiro! Dei tiro! Vai! Entra no banco! Entra no banco, vai! Entra no banco, vai! Vai, 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 vai! Entra no banco, vai! Deixa eu pegar aí, deixa eu pegar. Fica quietinho aí, fica quietinho aí. Tô descendo aí. Tô descendo aí. Calma, calma. Meu amigo tá, tá, tá posicionando ele ali. Tem refém aí dentro? Tem refém, meu pastor! Tem refém! Pode ficar tranquilo, cuidado! Fica quietinho aí, hein! Sem gracinha! Então, doutor. Tamo com dois refém aqui. Positivo. Tô a ver que sim. É, o senhor tá vendo aí. O que que o senhor tem aí pra me oferecer pra gente tá liberando os dois aí? Fala que eu sou aqui se idolado e que está um abogunço. Vai lá. Quanto o nome, ó? Samuel. Samuel do quê? Ribeiro. Samuel Ribeiro? E você, qual o seu nome ou da barbinha rosa? O senhor vai... Já sei que vai querer... Passaram por quê? Exigências, não é? Tô com medo. Ó, eu vou querer... Já tem uma exigência que eu vou pedir aqui. Cinco minutos pra ir no banheiro. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Vamos negociar mais. Tem que o senhor tentar me oferecer aí. O Rafaim pra casa do banho já foi. Foi? O Rafaim pra casa do banho já tá... Não, não. É assim que funciona. O senhor não tá negociando com qualquer um, não. O que que o senhor tem pra me oferecer? Eu quero escutar do senhor aí. O senhor é o negociador master aí da polícia? Inquietivo. O meu... O meu sotaque já tá vindo aí. Seu sotaque é bonito, viu, doutor? Obrigado. Posso ou não, doutor? Ricardo. Ricardo. Pode frisar negociação, pô? Para ele cagar... Eu ia que... Queria ficar pra maluco se não quiser ir agora. Enquanto o meu sotaque também vai. Hoje não comecei agora, comecei o período. É maravilha. Vou ficar com ele aqui só pra minha segurança. Leva o refém no banheiro contigo pela sua segurança. Doutor, depois vocês voltam aqui, tá? A gente vai resolver um problema minha aqui, porque eu tenho uma torta aí que não deu muito bom. Gente, docinho, eu vou aproveitar então quando ele for e vou no banheiro também, tá? Todo mundo indo no banheiro, cara. Aí, alguém cuida aqui do refém que ficou no banheiro do banco aqui. Você acha que eles vão colaborar contigo? Eles têm que colaborar comigo, não. Eles têm que colaborar contigo, entendeu? Trabalhador, homem trabalhador. Então, eu tava vindo depositar o dinheiro, sabe? Queria depositar o dinheiro? Infelizmente não vai estar sendo possível. Cadê o outro meliante? O outro refém? Tá comigo aqui no meio. Fechou. Eu posso meditar aqui rapidinho? Pode, fica à vontade. Fica à vontade de meditar. Tá algemado mesmo? E aí, como é que? Já tá todo mundo aí já? Ou coisa já veio? Não, ainda não. Eles tão fazendo uma outra coisa. Mas ele foi cagar também? Não, não. Acho que ele foi cagar. Ele tá conversando com o superior ali. Ah, entendi. Na hora que vocês estiverem preparados, se tiveram ele conversar comigo, a gente conversa, tá? Não, gente. Eu posso conversar contigo aqui já. O paramédico chegou. Tem como ele tá dando uma olhadinha nos reféns aí, pra gente ver se tá tudo certinho com eles. Ele pode entrar sozinho. Sem nenhuma gracinha. Sim, Ciara. Sozinho, hein? E vai olhar um por um. Fica com a arma na cabeça do outro, porque se fizerem gracinha aqui, pode finalizar, viu? Que o Samu vai entrar pra ver o melhor que tá comigo. Pronto, doutor. Pode olhar ele aí, ó. Ele tá meditando. Mas eu acho que ele tá bem. É, doutor. Infelizmente, às vezes a gente precisa fazer coisas que a gente não quer, né? Olha ele aí. Você tá bem, cara? Mais ou menos, doutor. Tá com fome? Tá com sede? Um pouquinho. Mas ele não vai morrer de fome de sede agora não, né? Ele não vai morrer de fome não, vai? Por enquanto não. Tá, na hora que você estiver morrendo de fome, você me fala. Que eu dou um jeito. Aê, doutor. Eles tão bem, viu? O Samu acabou de verificar aqui pra gente. Maravilha. Com que que eu negocio? Comigo! Pode negociar com o Sova aí. Posso sair aí fora, doutor? Positivo. Pode sair aqui. Eu tô com a arma na cabeça dele. Você ouviu um tiro. Leve ele pro salão. Leve ele pro salão. Leve ele pro salão. Bora lá. Sem tempo ruim. Toda minha palavra não vou fazer nada. Bora, bora, bora. Segue aqui, ó. Segue aqui, ó. Leve ele pro salão. Leve ele pro salão. E aí, ó. Vai lá. A galinha pintadinha. Canta aí. E o que? E dois milhões de dólares só. Fecho. E o que? Essa?